Tô namorando todo mundo, 99% anjo, perfeito! Eu tenho até vergonha de cantar essa música, gente, mas você já ouviu, né? 99% anjo, perfeito, mas aquele 1%... Bom, você já ouviu essa música, aliás, quem não ouviu ainda, né? Todo mundo tá ouvindo, porque tá rodando em todos os lugares. Aonde você vai? Você vai na panificadora, tem alguém ouvindo. Você vai no mercado, alguém tá tocando essa música, os carros tão tocando essa música. Então, vamos dizer, foge da sua esfera de escolha. Onde você vai, alguém tá ouvindo e tocando essa música aí. Mas esse final de semana, eu tava numa cidade ministrando a palavra e passou um carro tocando essa música, mas quando eu ouvi, eu interpretei ela de uma forma diferente. A letra normal é 99% anjo, mas aquele 1% é vagabundo. Mas quando eu ouvi, eu ouvi assim, ó, 99% crente, mas aquele 1% tá no mundo. E esse, na verdade, é um dos panoramas da nossa geração, da geração que eu ministro, da geração que eu prego. Quantas vezes você vê dentro da igreja pessoas que estão desta forma, com o coração dividido. Às vezes você que tá aí me assistindo, tá dessa forma também. Tá 99% dentro da igreja, mas 1% está no mundo. Às vezes até mais, ou às vezes o contrário. Tá 99% no mundo e apenas 1% na igreja. E o problema disso tudo, sabe qual é? É porque você nunca estará satisfeito em ambos os lados. Seja no mundo, seja na igreja, na presença de Deus. Sabe por quê? Porque se você está no mundo, e está também na igreja, sempre a voz do Espírito Santo vai estar te conectando à presença de Deus, te convencendo do pecado, então você não consegue fazer nada direito. E isso é bom por um lado, mas o outro ruim é porque quando você está na igreja, ainda tem aquele fragmento do mundo dentro de você. E o problema disso tudo, sabe qual é? É porque você não consegue alcançar a essência da entrega na presença de Deus. Não consegue sentir a glória de Deus de verdade. Sempre está em falta em ambos os lados. Alguns dias atrás eu ouvi uma história de um menino que estava em cima do muro. De um lado havia Jesus e do outro havia Satanás. Claro que é uma ficção, mas é interessante a reflexão da história. De um lado Jesus gritava dizendo, Ei, vem para o meu lado, pula para cá, se decide de uma vez por todas por mim. E de outro estava Satanás com um matinho na boca, bem de boa, como se nada estivesse acontecendo. O menino examinou aquela cena e achou muito estranho. Olhou para Satanás e disse, Satanás, do outro lado aqui está Jesus gritando pelo meu nome, me chamando para o lado dele e você não está me dando a mínima? Satanás olhou para ele e pregou para ele. Sabe o que ele disse? Moço, tem um negócio aí. É porque quem está no muro já é meu. Ou seja, quem não se decidiu, alguém decide por você. Se você ainda não decidiu, você está permitindo que o inimigo decida por você. Você nunca será completo enquanto o seu coração não for 100% de Jesus. Aliás, você sempre estará em falta. Se você é apenas 99% de Cristo, 1% está fazendo muita falta para você. Qual é a sua porcentagem? Por ideia de dar um conselho para você nesse vídeo, decida. E decida certo. Decida pelo 100%. 100% com Jesus. Porque 99% não é o ideal. 100% sim. E nós podemos atingir a excelência na presença de Deus. Chegar perante Ele e saber que nós somos 100% dEle. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.